O filme Letras do Crime tem uma proposta diferenciada em relação ao filme Submundo, que foi, graças a Deus, um filme que teve um reconhecimento não só em Teófilo Otone, mas também em toda a região e várias partes do país. Nós tivemos um reconhecimento enorme, inclusive participamos da pré-seleção de um dos grandes festivais aqui do nosso país e foi um filme que trouxe a vontade que nós temos de fazer cinema. Isso fortaleceu essa vontade que nós já tínhamos e ainda temos de mostrar a cultura da nossa região. E é claro que existem diferenças enormes e distantes entre um filme e outro. O Submundo nós tratamos muito da questão periférica dos grandes centros e nessa questão que nós estamos falando, nós mostramos uma realidade nua e crua daquele trabalho. Mas agora o filme Letras do Crime é uma certa brincadeira, até mesmo sátira, de alguns problemas da nossa sociedade, que é um caso de corrupção ativa, corrupção passiva, tanto na política, polícia, no empresariado. Então nós mostramos várias facetas da sociedade e também vários segmentos que muitas vezes as pessoas cometem crimes achando que são impunes pela sua questão social. Nós mostramos claramente nesse filme a história de um fora da lei que comete um crime. Ele, a princípio, era um ladrão, podemos classificar como ladrão de galinha, na hierarquia do crime. Então, em determinado dia, ele, por azar ou por falsa sorte, ele acaba roubando um milhão de dólares de um deputado que desviava verbas da saúde, desviava verbas de homens para aplicar em suas campanhas e outra série de crimes que esse deputado estava envolvido como rede de prostituição, pedofilia e demais coisas. Então, é uma história que eu disse, eu coloco logo na abertura do filme, eu fiz questão de colocar que essa é uma ficção, que qualquer coisa que você veja nesse filme, que pareça realidade, que pareça com uma história que você já viu, ou que você já participou ou já praticou, é mera coincidência. Porque nós queremos, através da ficção, ter a liberdade de falar de vários assuntos, porque muitas vezes somos reprimidos no nosso dia a dia em falar em determinados assuntos. E nesse filme, essa obra, nós sentimos uma certa liberdade para mostrar algumas ideias, coisas que nós já vivenciamos, que vivemos no nosso dia a dia. Então, eu acho que a ficção, ela é isso, é um leque que se abre para mostrar para as pessoas vários problemas que a sociedade passa por eles no dia a dia. E é uma forma que nós temos de mostrar isso para a população. E a questão, nós tivemos mais dificuldades, tanto no primeiro quanto no segundo filme, foi a questão dos patrocinadores, porque eles não vêm. Nós tivemos muito apoio, apoio logístico, por exemplo, o dono da Laira Confecções, o Tarek Elawa, ele, em determinadas cenas, ele vestiu alguns componentes da nossa equipe, do elenco, que foi o caso do Adilson Sabará. Ele vestiu o Adilson Sabará e também eu tive a oportunidade de ser beneficiado através do Tarek, que é dono das grandes lojas aqui da nossa cidade, que é a loja Laira Confecções. E é isso, é aquela questão de fazer cinema, muitas vezes, por amor. Porque se nós dependêssemos de finanças, de patrocinadores, eu acredito que nós não sairíamos da primeira página desse filme. Cássia, essa aqui é a última cena, qual que é a sensação aí? Bom, a sensação é de dever cumprido, né? É, todo dia é uma história de diferença. E aí, Sabará? O quê? Esse filme aí, pra você. Foi mais uma realização? É, mais uma realização, um desafio, né? Assim, mas... Ainda tem um desafio muito grande ainda pela frente, porque esse final aqui tá um pouco complexo. Queremos mostrar pro público que realmente a produção, os atores estão empenhados em mostrar um bom trabalho para que vocês possam, de uma certa forma, até mesmo aplaudir essa coragem. essa nova maneira de fazer cinema e essa nova forma de mostrar o que é a arte cênica. Qual que é a maior dificuldade encontrada aí? Nós percebemos que vocês estão dialogando com os atores aqui. Qual a maior dificuldade encontrada aqui para realizar uma cena desse filme? É a dor de que cada um quer ter um final diferente, mas o roteiro já tá escrito e... E as vezes... O crime não compensa, viu? Cada um dá uma ideia, mas na realidade não tem dificuldade. Já tá todo mundo ambientado, já tá todo mundo incorporado no filme, já sabe qual vai ser o final, o desfecho, toda a história. E aprendi que não se pode olhar para a câmara, né? Essa é essa parada e Larissa aqui também. É a minha sobrinha que tá hoje participando dessa cena final. Ela é uma da sequestrada. Larissa, qual a sensação, Larissa? A sensação é boa, mas... Assim, eu nunca tinha feito um trabalho desse que tá sendo muito bacana a experiência. É, você participou do primeiro, mas as imagens não chegaram ao cinema, né? É... Por causa de certos erros técnicos. É isso aí. Ali é o Dudu, que tá montando a grua aqui. Tá saindo ali agora no carro. Agora aqui é o Elvis Passos. Elvis Passos, você, que é um dos grandes protagonistas também aqui, que está ao lado do Sabará nesse filme. É o Contracenado com o Sabará, sempre nesse papel totalmente contrário à sua personalidade. Como é fazer esse trabalho agora atuando dessa forma? Pra mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa bem pacífica, bem reservada. Lógico que todo mundo tem o seu limite de paciência, mas eu não sou tão estourado, tão mal, cruel, quanto o Guimarães, né? O personagem que eu tô interpretando. Então, eu senti um pouco de dificuldade, mas a situação requer que você incorpore nisso, que você dê o máximo de si. E eu tentei, pelo menos. Se eu não conseguir, eu pelo menos fiz a minha parte. Você tá receoso aí do pessoal depois de confundir na rua. Justamente, porque tem gente que não sabe distinguir a ficção da realidade, né? Igual mesmo nas novelas e tal, os vilãos sempre têm uma certa represália na rua, a pessoa olha com cara fechada, comenta, ah, aquela pessoa é má. Mas eu sou do bem, viu, gente? Ali o Lula Guedes, o Lula Guedes também que tem colaborado e muito nessa produção aqui, tanto aqui nas filmagens, mas também no programa de olho na cidade. Deu o apoio no submundo e agora também participando aqui de letras do que? É, é mesmo. Lula, todo mundo tá falando que você tá interpretando você mesmo, não é isso mesmo, Lula? Ah, eu tô fazendo, eu tô interpretando um deputado corrupto, um bandido, um vagabundo, que tem que, vai ter o fim que merece. E que sirva de exemplo esses deputados corruptos que ainda existem. Não só deputados, mas políticos corruptos que ainda existem nesse país afora. Mas é uma experiência bacana, é o segundo filme que a gente tá gravando aí. Agora preparando pra última cena, uma grande estrutura tá sendo montada. E é isso aí, a cada dia que passa, a cada tempo que passa, a gente vai melhorando mais essa sequência de filme aí, que tem o seu comando, Brás. Qual que é a expectativa desse filme, uma vez que o submundo foi aí recorde de bilheteria aqui na cidade? Ah, a expectativa é muito grande, esse filme nós temos com mais qualidade, né? Recurso técnico bem maior, né? Toda uma estrutura assim. Inclusive você chegou aí até a Brasília, né? É, até aquela gravação do discurso em Brasília do mafioso lá. Mas bacana, é uma expectativa muito boa, eu acho que, que não só pra telflotor, mas todo mundo afora vai ter condições de ver esse filme aí, porque a pirataria tá comendo, é igual acontece com o submundo, a pirataria tomou conta, você chega em Belo Horizonte, hoje você encontra o DVD do submundo, e por aí vai tomando conta, internet, por aí vai. Ali as atrizes, a Aline Portugal e a Larissa Batista, se preparando também pra essa grande cena que iremos realizar aqui. Aqui a grua, que foi montada, daqui a pouquinho ela será utilizada. Ali vamos visitar ali o camarim, do Adilson Sabará, que é o camarim móvel, que funciona aqui no improviso, no seu carro. Sabará é sempre assim, Sabará? É sempre assim, realmente, todo mundo com sua força de vontade, com seu estilo de ajudar, e aonde quer que nós estejamos, estamos tanto ali improvisando, mas de uma maneira bem bacana, para que todos... Ô, Pezão! Por favor! Oi! E aqui também nosso amigo Pezão, Pezão, que é o dono da Tati Festas, colaborando aqui hoje, cedendo o seu galpão para essa última cena. Pezão, você se sente satisfeito colaborando com essa produção? É o maior orgulho meu, de ter seu espaço aqui, para te oferecer, para você fazer seu evento, e torço para que tudo está certo, que seu evento seja bem, pela felicidade. Exatamente, isso aqui é o Pezão, gente boa, não sei por que chamamos de Pezão, o cara tem o pé até pequeno, mas aqui é o Barlon Viana também, ele é o rapaz responsável pelos efeitos, inclusive um carro vai explodir aqui hoje, mas o Barlon, quais são as dificuldades, Barlon? Nesse segundo filme, uma vez que a tecnologia, nós estamos explorando mais da tecnologia, para que possamos elevar um produto final, de maior qualidade para a população. Então, está bem mais fácil que o primeiro, eu estou meio sem graça, porque a selvagem está ali atrás, no chão do saco, mas está 100%, não está difícil, não está fácil, vai ser trabalhoso, mas vai ficar um resultado, bem interessante. Estou gostando de trabalhar com ele também. Cabelo de Game Viana. Maravilhoso, é meu diretor. É mesmo. E aí é isso aí mesmo, sai daqui, Salvares, você já pode. É, mais um trabalho realizado, mais um segundo trabalho, único da cidade, qual é a sensação disso? Marlon, é sempre bom, é trazer um produto aí, um produto, pode se dizer, que é um produto exclusivo, aqui para a nossa cidade, porque nós somos os pioneiros aqui, nessa questão, de tratar de cinema, aqui, o telefone tocando na hora errada, né, mas aqui nós somos os pioneiros, na arte do cinema, aqui na cidade de Triflotone, e a sensação é muito boa, de poder levar esse trabalho, que só nós, parece que temos a coragem, aqui de fazer, apesar das dificuldades, apesar da falta de patrocínio financeiro, que nós não temos, mas temos sim, o apoio de pessoas, como é o Pézão, aqui em Triflotone, que hoje está cedendo esse galpão, onde vai ser feita, a última cena, a cena mais complexa, desse trabalho aqui, aqui ao meu lado, o Adilson Sabará, que dessa vez, no outro, ele foi co-diretor, dessa vez, ele veio como diretor de texto, e está aí, dando um show, né, de talento aqui, não só, aqui, atrás das câmeras, mas também, na frente das câmeras, eu também estou atuando, como um delegado, né, quase que apaziguador, de toda a história, e é um trabalho que a gente está se sentindo muito bem em fazer, mais uma vez, aqui na cidade de Triflotone. O filme, ele, é construído, não há um roteiro, pré-determinado, para o que vai acontecer no filme, a história, ela se desenrola, em nossas cabeças, cada vez que nós vamos, filmar, nós já temos, algo em mente, a primeira coisa, que a pior dificuldade, que nós temos, né, é fazer a primeira cena, porque a partir da primeira cena, nós conseguimos, desenrolar um texto, né, que depois, depois que o filme é feito, depois que é todo editado, aí sim, é que nós vamos, escrever a história, para que ela possa ser, registrada, porque, os textos, para que talvez você, não saiba, ou você, que não conhece muito, de registros, né, de obras, a Biblioteca Nacional, ela exige, que tenhamos, algo escrito, para que isso seja registrado, que é o caso, do roteiro, que a gente, depois do filme pronto, nós, reescrevemos, as palavras, passamos para o papel, as palavras, todos os diálogos, nós passamos para o papel, e aí sim, nós fazemos, o registro da obra, mas, é uma modalidade, que eu acredito, que eu não sou, o primeiro, a trabalhar, com essa modalidade, a gente, a gente já tem conhecimento, que, grandes cineastas, também trabalham, com essa modalidade, do improviso, e também, com atores, amadores, aí você me pergunta, é difícil trabalhar, com amadores, aí eu respondo, para você, é muito mais fácil, trabalhar, com pessoas amadoras, porque podemos, moldar, essas pessoas, do que trabalhar, com, um profissional, que muitas vezes, ele adquire, alguns vícios, né, tem a questão, da, do estrelado, as pessoas, que vem com a estrela, dificulta o nosso trabalho, por isso, nós, além de darmos, oportunidades, para essas pessoas, amaduras, que amam, o cinema, amam, o que fazem, nós também, temos, essa facilidade, de, moldar, essas pessoas, para fazer, a cena, do jeito, que nós queremos, e outra questão, também, que, tem chamado, muito a nossa atenção, é, a questão, da, do apoio, que nós recebemos, nos sets, né, de filmagens externas, o apoio, que a população, nos dá, cada vez, que vamos realizar, uma obra, quando as pessoas, nos veem, na rua, com a câmera, na mão, né, com microfones, e, e, uma plancheta, na mão, as pessoas, naturalmente, elas, já se adequam, a situação, muitas vezes, vêm, de bom grado, para, participarem, das filmagens, como figurantes, né, cedem suas casas, seus estabelecimentos, comerciais, então, há essa, é, mutualidade, né, de, de, benefícios, é, que as pessoas, nos passam, enquanto a partida, nós colocamos, essa pessoa, em uma janela, para o mundo do cinema, né, quem sabe, uma dessas pessoas, aí, sendo vistas, por um dos grandes produtores, essas pessoas, não podem, ou não poderão, né, participar de uma grande obra, aí, no futuro, então, nós, é, além, de, construirmos, essas obras, nós temos, a, a, responsabilidade, de colocarmos, essas pessoas, que nos vem, é, se oferecem, né, para esses trabalhos, nós temos a responsabilidade, de colocarmos, essas pessoas, no cenário artístico, né, porque, muitas delas, não tem, um trabalho fixo, não são empregadas, então, é uma forma, por exemplo, nós temos a Ana Paula, que participou, do primeiro filme, que fez o papel, da esposa do Vadim, né, aquela morena, que vocês viram, no primeiro filme, hoje, ela trabalha, é, no teatro, lá em São Paulo, né, então, foi através do filme, que ela foi, reconhecida, o seu trabalho, foi reconhecido, e por isso, hoje, ela trabalha, em teatro, lá em São Paulo, isso, é um troféu, que nós recebemos, e a questão, também, do reconhecimento, aqui na cidade, nós não podemos, reclamar, porque as pessoas, realmente, elas, vão, a Valso de Nema, em massa, levam suas famílias, né, em peso, e, e vão nos prestigiar, é, quando, dos lançamentos, que a gente faz, aí, então, eu quero agradecer, até, aqui, a nossa população, que tem nos dado, esse respaldo enorme, esse apoio, que significa, e muito, para que nós possamos, fazer, os próximos filmes, aqui na cidade, e esses, não serão, os últimos, tá bom, aguardamos vocês, quem sabe, né, um de vocês, que nos assiste agora, quem sabe, você poderá ser, um dos integrantes, do próximo filme, que iremos realizar, aqui, para o ano que vem, também. Faça um contato, com ele, pessoalmente, monitora ele, e vê qual é a situação, da vida dele, pregressa, agora para frente. Aí você vê, aí você vê, aí você não caiu, você é tirão, não tirão? Tem atenção. Caralho, sai daqui, sai daqui, sai daí. Sai o microfone? É. Aí, tá bom. Não, faz assim. deixa eu conversar com ele, e ele tá exaltado, nervoso. Só pode ser sacanagem, uma desgraça. Bora, 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 bora. A porta está atrapa. A porta está atrapa. Perdeu, perdeu, porque a porta está atrapa, a porta está atrapa. A porta do carro estava travada, mais uma vez. nós estávamos gravando aqui as cenas do filme Letras do Crime. Inclusive, estamos fortemente armados, né? Que vocês podem conferir. Quem passa aqui pela B418, já fala assim, meu Deus, tem um monte de gente armada, só uma viatura saindo, outra já foi embora, inclusive com o Tenente, e agora mais uma do Tático Móvel, que é um grupo especializado do 19º, que já vem justamente para dar o primeiro combate, Sargento Vanderlei. A princípio, o que foi passado para a rede aí, com relação a essa situação nossa aqui? A gente estava saindo do serviço, para trabalhar, e assim que saímos lá, no evento do 19º, alguém, transeúntes, passando aqui de carro, viu uma cena estranha, falou que tinha algumas pessoas, até, ensanguentadas, e falou que, provavelmente, estava havendo um assalto, ou possível confronto, mas jogamos para cá, e verificamos que, na verdade, era, parece que era a gravação de um filme, infelizmente, não foi nada demais, e para a nossa satisfação, nosso amigo Sabará aqui, que recebeu muito bem. Parabenizamos a vocês pelo trabalho, continuem assim, dando essa resposta rápida, a população de Choflotões. É a nossa obrigação, a gente recebeu a informação, a gente tem que checar, apurar, foi tranquilo, foi legal, até, plausível, nossa recepção aqui, e, queridos a Deus, tudo tranquilo. Está certo, está ali o soldado Charles, soldado Simão, sargento Vanderlei, agradecer a equipe do Tático Móvel, olha o armamento do pessoal, chegando ali. A polícia chegou colada aqui, Sabará, essa sensação aí, qual que é? De medo mesmo, realmente. A polícia aqui no local, não aguenta as gravações. Aí recebe ali, um papel de bandido, e a polícia chega, de repente, você botou matinho no peito mesmo, não é meu peito bonito não. não é meu peito, não é meu peito, não é meu peito. Não, não é meu peito. Não é aqui não, ele tá subindo na mão. Ah tá, tá subindo. Você tem uma vassoura aí? Você tem uma vassoura aí? Empressa nós uma vassoura aí? Estou nem barrendo. É assim ó. A gente grava no improviso aqui agora mesmo. Não tinha uma vassoura pra gravar aqui no cemitério. E nós estamos pedindo ao pessoal aqui pra fazer essa cena aqui que vai ficar legal. Sabe o que ele falou? Eu empresto na vassoura mas você tem que correr o cemitério todo. Olha e agora a gente tá conseguindo aí. Tá gravando filho? Tá. A gente tá conseguindo uma vassoura pro pessoal do cemitério aqui pro irmão do Elzo Alessandro. Elves que é o maior bandido. Agora o irmão dele tá fazendo aqui uma parte aqui. Uma participação aí. Né? No filme aqui. E ele que queria tanto participar aí. Agora a gente tá participando com a gente aqui. Tá indo fazer agora um treinamento. Ele juntamente com o Sabará. Aqui agora ele vai passar pelo Sabará aqui. O Sabará acaba de sair com a mala de dinheiro do cemitério. Você não vai direito? Você não vai? 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 Vai dar ele um saco de dinheiro. É. É. Eu não entreguei agora. É. Ah porra porra. É. Você tá barrendo. Você tá barrendo. Você tá barrendo não. Você tá barrendo. Viu? Ah só. Só barrendo. É. Fica barrendo. Fica barrendo tá. Ó porra. Passa aí. É véi. Já tem barrendo. O que ele vai passar porra? Isso aqui é nosso, já apareceu? Não, ó. Vai tomar no rato. Ai, 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 ai. E aí, eu, eu, meu? Aê. Aê. É isso aí, moco? Vem lá, vim. É. Não, vou ativar direto aqui, ó. Agora o nosso cinegrafista, Aderson Pratos, produtor, editor. Sabará tá falando que vai tirar o saco ali, gente, deixa não. Olha só, olha o respeito aqui, Sabará. Ô Sabará, você veio com o nariz empinado, mais altinho. Falou? Vamos fazer essa cena mais aberta. Quanto mais ela é aberta, eu não faço, que é só o mesmo incerto. É isso, peraí. Desfixadamente, desfixadamente. Não, fica em tiro pra cada vez. Tem moral? Cadê quem é a moral? Tem que ir lá pra cá, já. Aí o navio? Assim, o que é isso? Vem, Sabará. Vem, Sabará. Beleza, vamos embora. É isso, né? Obrigado aí, filho. Vai levar a maçana, né? Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vira pra cá. Essa aqui foi uma das imagens que nós acabamos de fazer aqui, que é uma cena de complemento. que depois que a gente já estava na edição, na linha de edição, faltou essa cena aqui, bem pequenininha, né, Sabará? Bem pequena. Falta essa cena e a gente teve que voltar aqui no cemitério municipal, com a colaboração do pessoal que estava trabalhando aqui, pra gravar essa cola de cena aqui. Pois, né? Com certeza. E esse ali vem cá, Alessandro. Esse aqui é o Alessandro. Ele é o irmão do Elvis Passos, que queria tanto participar do filme. Foi a grande oportunidade dele aqui, de ex-relador do cemitério, atuando aqui conosco. E quem está filmando aí é a Larissa. Eu digo que tu está saindo, Pratice. Ele cooperou bastante. Mandou muito bem. Muito obrigado. Ele também é irmão de artista, né? Tá no sangue, né? É isso aí. Tá no sangue, né, Pratice? Falou. Até a próxima. Tchau.